Mas é luz, vamos continuar e vamos continuar falando acerca do purgatório. O Papa Pio IV, ele lançou um trecho do seu crédito, seu credo, dizendo Sustento com constância que há um purgatório e que as almas nele detidas são ajudadas com o sufrágio dos fiéis. Então, este é um credo da igreja católica, lançado pelo Papa Pio IV. Esse credo, ele até hoje está em eminência e acredita que as pessoas que têm algum problema, elas vão para o purgatório, para o limbo, e lá elas vão purgar os seus pecados com a ajuda da igreja. A igreja vai orar por essas pessoas, vai rezar por essas pessoas, e essas pessoas vão se livrar do purgatório. A doutrina do purgatório e a Bíblia. Certamente esta maldade não será espiada até que morraies. Isaías capítulo 22, versículo 14. Segundo o catolicismo romano, isto quer dizer que os pecados podem ser purgados depois da morte. No entanto, o profeta simplesmente está dizendo aos seus ouvintes que eles são tão incorrigíveis que não há remédio para a sua situação e que eles morrerão em pecado mortal. Para o qual os próprios líderes do catolicismo admitem não haver purgatório nem perdão após a morte. Então, existe o pecado mortal e o pecado sem ser mortal. O pecado capital e o pecado não capital. Então, eles acreditam que o pecado mortal não tem perdão, nem aqui nem na outra vida. Copoano, concilia-te de peça com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade, te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali, até que não pagares, até que pagares, o último sentil, Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Você também pode ver Lucas capítulo 12, versículos 58 e 59. A prisão, segundo os romanistas, é o purgatório. E a expressão, de maneira nenhuma, sairás dali, enquanto não pagares o último sentil, quer dizer que ninguém pode sair do purgatório, até que pague totalmente o preço da dívida, os pecados que ele cometeu, e que não foram espiados enquanto ele vivia. Então, esta é a crença do purgatório romanista. É que a pessoa, às vezes, comete um pecado, e nesta vida, ela não consegue pagar. Então, ela irá para o purgatório, e lá no purgatório, ela irá pagar através do fogo, do sofrimento. E, por isso, missas e indulgências são solicitadas pela igreja romana, para que essas pessoas, uma vez no purgatório, elas venham a escapar dessa grande condenação. Eles argumentam que a palavra, enquanto, no texto que a gente leu, quer dizer que é possível sair do purgatório, depois que as condições foram cumpridas. Entretanto, o contexto indica que as palavras do versículo 26 significam nunca o Salvador emprega a figura da prisão, não para falar do purgatório, e sim do inferno, do Geena. Só uma observaçãozinha. O Geena, Sheol, Hades, eles tinham um conceito no Velho Testamento que era o lixão da época, então ali era considerado Hades. Então, uma confusão muito grande. O Hades era o lixão do local, onde as pessoas jogavam animais mortos, lixo, o resto, ali era o Hades. E depois se passou para o lado espiritual a mesma palavra. Vamos continuar na nossa apostila. Diz assim, ele nos mostra a necessidade de estarmos reconciliados com o nosso semelhante. Pois afirma, qualquer que lhe chamar o seu irmão louco, será réu do fogo do inferno. A passagem inteira ensina que devemos acertar tudo nesta vida. Se não fizermos a morte, ministrará a justiça divina e seremos lançados no fogo do inferno. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, seria perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Nem neste século, nem no futuro. Mateus capítulo 12, versículo 32. Esta é outra passagem citada pelos teólogos romanistas. Mas Cristo está aqui reforçando a ideia de que um pecado imperdoável, em comparação aos que são perdoáveis. O pecado contra o Espírito Santo. Este pecado jamais será perdoado. Essa também é a interpretação de outros dois evangelistas. Diz Marcos, qualquer porém que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão. Mas será réu do eterno juízo. Marcos capítulo 3, versículo 29. E Lucas declara a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas ao quebracemar contra o Espírito Santo, não ser-lhe-á perdoado. Lucas 12, 10. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno, palha ou outra obra será manifesto. Na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou, é palha, será destruída. Mas se for de ouro ou de prata, será recompensado. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá deflimentos. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 a 15. Então essa é uma das passagens que os teólogos romanos utilizam para provar a existência do fogo eterno do Hades, ou do Sheor, ou do Sheena, vamos dizer assim, de Sheena. Não há nessa passagem base alguma a favor da doutrina do purgatório. Porque quando o apóstolo diz que o fogo provará qual seja a obra de cada um, obviamente está ensinando que esse fogo é o da provação e não do purgatório, das lutas, do dia a dia. O texto diz, a obra de cada um se manifestará. Deduzimos daí que as obras de todos passarão por esse processo. Não se trata de fogo para purificar, e sim de provações. São as obras do indivíduo e não a sua alva que serão testadas pelo fogo. E esse fogo é o dia a dia, as lutas, as provas, ela revela, o dia a dia revela quem são as pessoas. Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Romanos capítulo 2, versículo 6. O texto não faz referência ao purgatório. As boas obras do justo são apenas as provas visíveis da sua fé. Assim como as más obras dos injustos e ímpios são evidência da sua rebelião contra Deus, feita interiormente no seu coração. Mas em tudo isto não há sombra de evidência de que existe um purgatório. Mas em tudo isto não há sombra de evidências que haja um purgatório. Então não há evidências bíblicas para a existência desse purgatório. E não entrará nela, na Nova Jerusalém, coisa alguma que a contamine e cometa abominação e mentira. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Essa é outra passagem que nos apresentam. Às vezes, mas não há purgatório para purificar os abomináveis e os mentirosos. Pois lemos, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Portanto, é inútil o esforço para encontrar uma base nas escrituras a favor da doutrina do purgatório. Os católicos romanos também apelam aos escritos dos pais da igreja e aos concílios para abominar essa doutrina, para abonar essa doutrina. Mas o resultado é o mesmo. A doutrina do purgatório não é consistente com os ensinamentos dos cristãos. Não encontramos base na revelação bíblica dos cristãos, no Novo Testamento, para a existência de um lugar de purificação. Encontramos base que o sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado, e não o fogo de um lugar intermediário chamado purgatório, ou lugar de limpeza. Mas essa é uma doutrina, a grida, pela maioria dos cristãos, já que a maioria dos cristãos são católicos. Mas outros não estão nem aí, apenas elas seguem o que alguém diz. Mas você, como seminarista, tem que saber que a doutrina do purgatório não é bíblica, não tem base bíblica, e os textos que eles apresentam são vazios e não conclusivos, e representam outras coisas, e não a revelação de um lugar intermediário de sofrimento para purgar os pecados. Interessante, né? Vamos continuar estudando? Obrigado.